Fala aí galera, aqui quem fala é o Gabriel, e hoje gente, vocês vão estar aprendendo como fazer a pissoinha, pra quem não sabe, a pissoinha é essa daqui ó, a carinha, ó, vamos ver ela aqui no mercado, monstros, eu vou avisando, caso não dê certo, vocês vão tentando comprar ele, tá bom, vocês vão, se ficar dando errado toda hora que você tentar, junta um din din aí, diamante, isso aqui já gastei tudo, junta um diamante aí, compra a pissoinha, porque eu, ó, tô ouvindo esse toque de piano aí, então é dela, ó, planando pelo céu, as pissoinhas podem localizar e coletar as pedras ressonantes que usam para construir seu teclado inteligente, isso acontece esporadicamente, claro, quando as duas pissoinhas estão de acordo sobre o mesmo propósito, ó, é uma menina e um menino e eles estão na água, eu acho, espécie pissoinha, classe natural, número de camas, 2, ele ocupa duas camas, taxa 3 minutos e o máximo de moedas que ela dá é 225. Para fazer ela, você não tá precisando do pintinho pio, ó, pintinho pio aqui, pintinho pio, e do dedo enroscado, que eu não tenho ele aqui, eu não tenho ele porque eu não cheguei a comprar, bom, eu já cheguei a comprar, essa que vem de ele, ó, dedo enroscado, os dois tem que tá no nível 5 ou pra cima, e aí você vem aqui, ó, monstro 1 é o pintinho pio, ó, pintinho pio, monstro 2 seria o dedo enroscado. Bom, galera, é isso, então tchau, gente, esse foi o vídeo.